E alguns bicos podem ser usados para o bem comum. Na África, o pica-bois oferece um serviço de extermínio de parasitos. Ele passeia sobre corpos gigantes, investigando todos os orifícios e reentrâncias em busca de pulgas e carrapatos cheios de sangue. Um único búfalo pode servir de pasto para todo um bando de pica-bois. E uma girafa representa um território. Equilibrados sobre suas caudas, os pássaros montam nos animais e se alimentam enquanto viajam. Até mesmo o material para os ninhos do pica-bois é retirado dos pelos da girafa. Suas garras prendem-se na pele do animal e com seus bicos achatados, eles investigam o pelo como se fosse uma equipe de barbeiros usando máquinas de tosquear. É uma relação na qual ambas as partes se beneficiam. Somente os carrapatos e as pulgas saem perdendo. Mas haverá sempre uma grande quantidade de pulgas e carrapatos. E aí E aí